Ai, 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 deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você, será que você é bom, será que você sabe, quando uma pessoa tá mentindo, será mesmo, será que tipo assim você consegue entender que ela tá manipulando, entender que tipo assim ela não tá falando a verdade, que ela tá tentando te passar pra trás, será mesmo, hoje a gente vai fazer um teste com você, não é com a gente, mas a gente vai fazer um teste e eu quero que no final desse vídeo você veja se você acertou ou não, porque nós somos bons em mentir, Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan e no vídeo de hoje nós vamos fazer o teste da mentira, como que vai funcionar esse teste? Antes de tudo molecada, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like pra me ajudar a fazer mais tipos de conteúdo, esses tipos de vídeo, fechou? Vão ter três copos aqui, um, dois, três, vão ter eu mais duas pessoas aqui, cada um vai ter um copo, só que tipo assim, quando a gente beber, vão ter duas águas e vai ter um outro líquido aqui, tipo assim, não é tão agradável, qual? Vinagre. Ah, qual vinagre? Aquele ali ó, que jogaram fora já também. Mas a questão é, será que você consegue saber quem que é a pessoa que tomou o vinagre? Vamos ver se aqui na geladeira tem alguma coisa que a gente possa usar. Pelo que me parece, usaram todo o vinagre. Cara, tem alguns líquidos aqui, a gente não pode pegar cola, essas coisas. Opa! Ah, vinagre. Já achamos o meninão aqui ó, maravilha. Então vamos encher. Eu não vou me privar tanto, eu vou encher só dois dedos isso aqui, fechou? Dois dedinhos, tá vendo aqui? Vou até ir um pouco menos, porque o cara que pegar vinagre, ele vai ter que beber a mesma quantidade que a gente. A galera sabe qual que é qual? Eu tô sentindo o cheiro de sua bomba. Ninguém sabe qual que é qual? Ninguém sabe, nem a gente. E eles vão ter que decidir o que que a gente tomou? A questão é... Não, não, não vale olhar. Um desses três aqui tem o vinagre. Os três vão tomar, ó, nós vamos ficar os três aqui, um de frente pro outro. E a câmera lá vai captar tudo. Se alguém fizer alguma careta, se alguém fizer algum nojinho, se alguém, não sei, relutar. Quem será que tá mentindo aqui? Eu posso tentar enganar ou tem que ser real? Pode tentar enganar também. Mas eu já falei, no final... Não, 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 já tá decidido. Aqui, aqui e aqui. No final, a resposta é uma só. Fechou? Fechou. Pode tomar? Pode ir. 3, 2, 1 e... Quem será que mentiu? E agora? Quem tá mentindo? Quem tá tomando de novo? Ah, vai tomar de novo. Tem alguma sugestão aí, Gulliver? Eu acho que eu sei uma pessoa que falou a verdade. Não sei mais. Mas eu não sei, todo mundo fez careta, fez tudo. Chuta quem tomou. O vinagre? É. Eu acho que foi o Mycola. Será? Porque ele fez uma careta e depois tinha que tomar de novo e ficou triste. Quem que você aí de casa acha que foi? Deixa aí já nos comentários. Primeira coisa. Vamos pro segundo desafio. Agora, por enquanto, o primeiro foi de boa, né? Foi. Foi tranquilo? Mais ou menos. Foi tranquilo mesmo? Não. Não? Você já deve ter dado sua opinião. Agora, dois vão tomar água e um vai tomar leite. Coisa simples. Só que, tipo assim, o leite é engraçado porque a pessoa vai ter que esconder muito bem porque senão vai ficar com um bigodinho. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Você não gosta de leite? Puro, não. Eu tô com leite puro. Então tá bem. Vamos lá, então? Quem que será que vai estar mentindo agora? Então, vamos com os copos agora. Faltinhas. Peraí, você deixou. Será? Vamos lá, então. Mistura tudo aí. Enfim. O legal e o engraçado agora... Eu quero esse. Não, não, não. Já tá definido aqui. O legal e o engraçado agora... Pra bugar mais a mente de vocês, só uma pessoa agora vai tomar água. As outras duas vão tomar leite. Será que o meu é água? Será que o meu é água? Será que o meu tem um bichinho aqui? Tem um bichinho mesmo. O meu é branco. Será? É normal ser branco? Podemos beber? Sim. Então vamos lá. 3, 2, 1... Opa, tem aqui aí, ó. Não, tem um bichinho. Deu um pouquinho ali. Pra beber? Um pouquinho? Pode beber. Eu não sei, mas eu acho que eu descobri uma pessoa aí que bebeu leite. Eu também descobri. E aí, será que... Opa! O meu foi agradável, eu diria. O meu copo tá... O meu copo tá... Limpo. Dentro. E você, quem que você acha que bebeu leite dessa vez e quem bebeu água? Deixa aí nos comentários aí agora nessa segunda rodada. Mas eu já sei que o lábano foi o que bebeu leite. Ele deixou vazar o leite? Ele deixou vazar e depois no finalzinho... Não, no finalzinho ficou... Por isso que eu abri a... Ficou branco. Eu vi que você abriu a boca também. Mas beleza. De novo. Vamos agora pro nível hard. O último nível. Qual que é o nível hard? O negócio é o seguinte. Chegamos agora no terceiro e último desafio aí pra vocês. Não gostei. Vocês devem ter ido bem até agora. Eu acho que pelo menos alguma pontuação vocês conseguiram fazer. Pelo menos uma pessoa eu acho que vocês conseguiram descobrir. Exatamente. Ou duas. Acho que teve gente que... Tipo assim, o do leite eu acho que foi um pouco mais tranquilo. Mas agora o que tem no copo não tem como não fazer a expressão. Dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa. Vai ter uma expressão que... A gente colocou aqui um negócio pra realmente a pessoa pegar e fazer pelo menos um nodinho. Que é suco de limão. Só que com muito limão. Só que com muito limão. É um suco diferente. É. Ele é meio... Ingrediente especial. Ele é meio exótico. O famoso especial. Ingrediente especial que aparece nos vídeos de todo mundo. Então por exemplo. Só que agora é tudo ou nada. Ou pode ser uma pessoa. Ou pode ser duas pessoas que tem o copo premiado. Ou pode ser as três pessoas. É você que tá aí que vai ter que decifrar. Será que você é bom realmente em quem tá mentindo? A gente vai descobrir isso agora. Mano. Se a gente mente bem ou se você é muito tapado. O que? Eu não consigo isso. Consegue. Será que é o seu copo que tá premiado? Eu não quero que seja. Então vamos lá. Vamos começar então, senhores. Temos aqui três copos. Eu não vou nem cheirar. Você tem que vir mais pra cá um pouco. Eu não vou nem cheirar. Eu vou fazer assim. Temos aqui três copos. E a gente vai virar em três, dois, um. E agora? Quem será que tá mentindo? Será que você conseguiu descobrir agora? Gostou? Sim? Não? Deu sorte? Cara. É. Qual mais ou menos? O meu? Foi o... Poderia ter um pouco mais. Poderia ter um pouco mais. Que aí eu... Ia invocar ele. Você acha que alguém tá mentindo agora, Gustavo? Ah, não. Todo mundo tá falando a verdade? Eu acho que todo mundo falou. Então, tipo... Ninguém tomou o copo premiado, você acha? Não, não sei. Eu acho que ninguém mentiu. O Maikola falou que o copo dele deu sorte. Você falou que o seu você gostou. Agora o ano não tem reação. Quem que tomou o ingrediente especial? Essa é a questão. É, Gullio. Quem você acha que tomou? Quem você acha? Havanha. Havanha? Ué. É porque ele falou que ia vir um ser aí, né? Pode ser do esse. Eu acho também que foi o Havanha. Ah, o Maikola só tomou uma charada. É, ele falou que... Uma charada. Ele falou que ia voltar o brabo. Invocar o... Isso aí é só quem... Só o Zolt. Deixem aqui também na descrição, aqui nos comentários, quem que você acha nessa terceira rodada que colocou e tomou o ingrediente especial. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou mostrar e vou falar aqui agora pra vocês aqui no final, as respostas e quem realmente mentiu e quem não mentiu. Quem tava falando a verdade. Vamos lá. No primeiro, que era água com vinagre. Quem foi a pessoa que mentiu? Foi eu. Eu estava mentindo. Aí agora você pega, volta lá no vídeo e vocês vão ver a minha reação. Não sei se eu pelo menos fiz bem ou se dei uma desbaratinada e deu pra você perceber. No segundo, era água. Tinha pessoas lá que tinham o recipiente com leite. Quem eram as pessoas que estavam bebendo leite? Sim. Um era o Havanha que estava bebendo leite. Exatamente. E o outro? Era você, porque não era eu. Era eu. Eu também estava bebendo leite. Então o Maicon era o único que estava bebendo água. E o terceiro e último, que tinha um ingrediente especial, era... Dos três. Os três. Os três tinham bebido. Só que posso falar uma coisa? Tipo assim, nos de boa, a gente tentou fazer... Fakear. Ai, ai, credo. Só que nesse aí a gente ficou tão concentrado, com o negócio descendo na garganta e não gorfar, tá ligado? Muita expressão do Maicola. E a gente ficou meio... Travado. Meio travado. Com uma expressão meio travada, tá ligado? Porque a gente estava concentrado no paladar, mano. Mas o Maicola entregou, ele teve expressão. O Maicola entregou, ele teve expressão, realmente. É muito ruim aquilo lá, gente. É forte. Tipo assim, o Maicola, ele fez aqui, ó. Não é que ele fez assim, ó. Pior, eu não sei se vocês conseguem entender, mas tipo assim, pessoa que não gostou normalmente de alguma coisa, ele toma, depois ele tira, ele fica fazendo assim, o negócio na garganta. Não toma de novo. Não toma de novo, que é uma coisa que eu e você fizemos lá na hora do leite. O leite que você fez no vinagre. Pois é. Então aí, agora eu quero saber quem de vocês aí que acertou tudo, que deu tudo certo. Deixa aí nos comentários. E é isso, molecada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, mano, deixa aqui sugestões. E se vocês querem que faça mais, mano, porque pelo menos eu curti a dinâmica. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Um abraço e tchau.